Que beleza, hein pessoal? Show de bola isso aqui funcionando perfeitamente. E agora vou mostrar uma coisa aqui, além, veja que vocês já sabem criar então aqui o servidor REST, né? Vocês já sabem consumir aqui, viram que não tem segredo nenhum em fazer isso aqui. E agora vamos evoluir, mostrar umas coisas a mais pra vocês. Só um abraço lá para a professora Lourdes, lá da FA, Faculdade Adventista de Hortolândia, lá em São Paulo, um destino dando uma palestra, aí todas as aulas vão ficar aí na biblioteca para os alunos. Quem quiser entrar em contato, aí as aulas com 70% de desconto para instituições de ensino e ainda ganhar palestra, que tal, hein? Vale a pena. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos fazer uma coisa muito legal agora, que vai ser o seguinte. O que nós vamos fazer agora? Vejam que aqui nós temos a seguinte situação, acho que eu acabei fechando aqui, né? Espera aí, veja que isso aqui a gente tinha usado anteriormente lá na parte lá do JSON, lá do Facebook, né? Nas aulas interiores. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou executar esse cara aqui, o meu projeto server. E para que a gente possa estar mostrando mais umas coisas muito legais, que é o seguinte. Então vamos abrir o browser, beleza? Abriu o browser, certo? Já viram então que você consegue estar acessando aqui o data snap, somar, fazer tudo, tem que fazer, tudo mais. Nós temos aquele nosso, a raiz aqui, ele abre aqui, como eu não tenho o e-mail, eu não tenho o login, então eu não uso o login. Eu tenho aqui esse reverse string. Mas veja pessoal que nós também temos lá o nosso echo string. Estão vendo aqui? Veja que além deste, deste, que está aqui, veja que nós temos aqui também o echo string, que veio nativamente, né? E ele só criou o reverse string. Se tu olhar aqui em templates, veja que tem somente o reverse string e o server function invoker. Ou seja pessoal, os únicos que tem aqui são esse cara aqui, certo? E esse invoker aqui, certo? São os únicos templates que nós temos. Então, eu vou ensinar vocês a criar um novo template. Por exemplo, um template para aquele echo string mesmo, certo? Como é que tu faz para criar, para chamar? Exatamente isso que eu estarei mostrando para vocês agora, tá ok? Então, olha só que legal. Primeira coisa, vamos vir aqui, vamos criar aqui no nosso projeto, um, deixa eu salvar tudo, tá? Vamos criar aqui então um, dentro de web documents, temos aqui HTML page, certo? Então, vamos criar um HTML page, vamos salvar esse camarada aqui então, dentro de templates. E eu vou dar o nome de echo string, tá? Echo string. Veja que eu já tenho dois lá, certo? Vai se chamar então echo string.html, beleza? Pura. Vamos salvar aqui, beleza. Veja que ele está, ele com o HTML, ele me trouxe esse cara aqui. Para a gente não perder tempo, pessoal, eu vou pegar o conteúdo do reverse string aqui. E vamos colocar ele ali dentro. Eu vou aproveitar e vou copiar todo esse código aqui, certo? Porque eu não vou, não vou cometer essa, eu vou com vocês aqui, de ficar vindo aqui, editando código, linha por linha, porque a gente está em 60 videoaulas, né? Acho que a gente está num ponto aí que, que é beleza. Se tu não sabe, pessoal, que HTML, JavaScript, por favor, aí fica complicado, né? Então, você pega o meu curso lá de HTML, JavaScript, CSS, para você dominar essa parte. Bom, estamos aqui no echo string, certo? Então, esse echo string aqui, vamos olhar aqui, o design dele. Tu pode escrever aqui, olha aí, né? A echo, né? Echo string, data snap, certo? Professor Neri. Beleza. Então, aqui, está aqui, beleza. Tu pode vir aqui, copiar isso aqui. Tu pode, cara, tu pode fazer o que tu quiser, certo? Vamos dar aqui um enter aqui. Beleza. Então, pessoal, olha só. O que eu quero fazer? Eu quero, em vez de ser o reverso string, eu quero que seja um echo string, seja o digito. E daí, ele modifica. Então, vamos ver o nosso código. Vamos lá, então. Aqui. Aqui são todos os JavaScript que ele usa, né? Veja que aqui nós temos os JavaScript, aqui. Tudo que ele utiliza, a gente vai estar implementando. Dessa parte do login, vamos deixar, certo? A data e a hora, vamos deixar também. E aqui, ó. Vamos lá. Então, em vez de ser, então, o on reverse string, eu quero que seja, então, o on echo string, ok? E lá dentro do meu método, lá no serve métodos, ele vai chamar, então, o echo string. Beleza? Está aqui, echo string, ele vai chamar. O que eu quero que ele faça? Vamos voltar aqui para o design. Então, veja que esse cara aqui, como é que é o nome dele? Você pode alterar as propriedades mesmo. Valor, deixando sem nada, certo? Ou seja, não tem nada dentro dele. E aqui, o ID dele é value field. Então, vou botar, então, sei lá, texto original, né? Pode ser texto original. Esse aqui vai ser o ID dele. Esse aqui, então, é echo string. Então, selecionamos ele no value, botamos, então, echo, echo string. Beleza pura. Está aqui, echo string. O ID, bom, não precisa ID para ele, né? Aqui, então, on click. O que ele vai chamar? Ele vai chamar, então, esse on reverse string. Eu não, eu quero que ele chame o on echo string. Enter. Pessoal, veja que eu estou alterando aqui nas propriedades, mas eu muito bem poderia vir aqui no código, ó. Está vendo aqui, ó? Poderia simplesmente vir aqui no código e alterar aqui, ó. Aqui, on echo string. Está vendo aqui o texto original, ok? É muito fácil isso aqui. Na verdade, não tem segredo nenhum. E aqui, nós temos HTML elementos. Estão vendo aqui? Aqui, nós temos HTML elementos. Esse cara aqui, o que é? É um input, certo? Então, nós temos aqui vários, vários campos aqui que tu pode estar implementando aqui dentro, ó. Certo? Password, não sei o que, não sei o que. Todos os componentes HTML estão aqui que tu pode estar utilizando normalmente, tá ok? Tu pode botar mais um cara aqui do lado, certo? O embaixo aqui, ó. Por exemplo. Eu quero que, por exemplo, esse cara aqui, esse cara aqui, que é um input também, certo? Que não tem valor nenhum e que o ID dele, certo? Deixa eu ver aqui, o ID dele, eu posso botar aqui, então, será resultado. 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 E eu poderia, então, fazer com que o conteúdo desse cara aqui, eu jogasse usando o echo para dentro do resultado, certo? Então, eu posso estar implementando isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Vejo que nós temos que, tranquilo, temos aqui o ID resultado, certo? Ele está fora aqui, inclusive, do... Eu posso até colocar ele ali dentro. Sem nenhum problema, eu posso botar ele aqui, ó. Contra o X. E botar ele aqui, ó. No final da minha linha também, tá? Olha lá, ficou aqui do lado. Então, eu vejo que é tudo... É tudo tranquilo de se implementar, tá? Tudo tranquilo. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse código aqui. E... Para onde é que eu vou jogar? Eu vou jogar para dentro de resultado, certo? Ele vai pegar, então, o resultado. Esse value... Opa, o getElementByID, então, é o meu campo que eu tenho aqui, que eu quero pegar o valor. Só que a gente mudou para texto original, original, certo? Então, pegamos aqui o texto original, certo? Ah, onde é que está aqui? Aqui, em vez de valueField, é texto original. Aqui é o texto original, ok? E aqui, vejo que aqui, na verdade, é a minha variável que eu criei aqui, o elemento, certo? Beleza. E o resultado vai julgar, vai pegar ele. Então, muito bem. Só que isso aqui, por si só, ele não vai funcionar. Porque agora entra algumas coisas que a gente vai ter que fazer para ele rodar, então. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Aqui, no... Vamos ver aqui. Aqui no WebModule. Aqui é o seguinte. A gente vai ter que adicionar aqui um novo producer. Aqui, ó. Producer. Page Producer. E esse page producer, então, eu vou pegar aqui o elemento... Eu vou pegar aqui o serveFunctionTag, que já tem pronto. Que, na verdade, ele só vai substituir algumas tags strings que eu tenho lá dentro, certo? Ele só vai substituir algumas coisas. O host, por exemplo, a porta, o className. Se eu olhar aqui ele, se a gente pegar aqui o nosso template e abrirmos o echoString, vai ver, então, que tem algumas vezes aqui que ele usa, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Como é que ele vai pegar? Da onde ele vai pegar? Essa porta. Daí tem aqui embaixo o className. Então, tudo ele vai passar. Antes de enviar para lá, ele já vai estar substituindo essas informações. Tá, ok? Agora, vamos voltar para cá. Vamos lá, para cá. Então, voltamos para o meu WebModular, F12. Então, esse aqui a gente está aproveitando um que já tem pronto, que já tinha sido criado, o invoker. Aqui nas propriedades, eu vou dar o nome, então, aqui de echoString. EchoString, certo? E aqui tem uma coisa importante, ó. HTMLFile. Eu vou pegar aqui esse echoString, abrir aqui. A única coisa que eu indico para vocês fazerem é tirarem aqui essa barra aqui do Templates, ó. Apaguem tudo para trás. Daí ele vai pegar só do Templates em diante, ó. Certo? Só façam essa mudança. Feito isso, pessoal. Já está direcionado. A única coisa que falta, você vem aqui e seleciona aqui o WebModular. Dá dois cliques. E a gente vai estar adicionando, então, agora aqui um path aqui para ele. Vem aqui, dá um novo. E aqui do lado, então, você vai selecionar aqui, eu vou botarmos aqui, então, echoString, certo? O pathInfo vai ser barra echoString, certo? E aqui o producer é o echoString. Significa o quê, pessoal? Que quando você rodar ele, você colocar o echoString, o nome do teu barra echoString, ele deverá chamar esta função aqui. Vamos executar aqui ele. Opa, tem um erro aqui. Ah, ele já está rodando, desculpem. Rodamos agora. Basta a videoaula, já está lá com mais de 11 minutos. Eu gosto de fazer aula até 9, 10. Passou disso, acho que é muito tempo, mas tudo bem. Agora, para a gente não perder o fio da meada aqui, vamos embora aqui, né? Olha só. Pegamos aqui, startamos, abrimos o browser, certo? E olha só que interessante, pessoal. Eu quero colocar, então, como é que é? Como é que é o nome? EchoString. Ah, aqui, ó. Beleza. Abriu. Vamos botar aqui o Nerizom. Vamos usar um echoString aqui. Jogou o Nerizom para cá. Ou seja, pessoal, ele pegou lá do meu servidor. Ele foi lá no data snap aqui, ó. Data snap. Vou botar aqui, então, echoString. Certo? EchoString. Nerizom, por exemplo. Ele está fazendo tudo isso aqui, ó. Só que agora ele está fazendo de uma forma melhor. Imagina que eu te dizer para o teu cliente, ó. Tu vai vir aqui, eu quero que tu bote o nome aqui e o Nerizom aqui. Certo? Para ele, para o teu cliente, é muito mais simples fazer isso aqui, né? Bota o Nerizom aqui. Ele já tem o retorno aqui do lado. Tá certo? Então, pessoal, veja que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá ok? Mas, quanto mais otimizado, quanto melhor você passar isso aqui para o teu cliente, né? Se ele vai ter acesso a isso aqui, então, melhor que tu faça isso aqui, ó. É uma mil vezes mais legal se tem algo como isso daqui. Certo? Prontinho aqui, muito layout, mais ajeitado. E veja que aqui, ó, não é um HTML. É um path, ó. O cara não sabe qual que é o HTML que está rodando aqui por trás. Tá certo? E se você for olhar aqui, ó, o teu código fonte, certo? Você também não vai conseguir enxergar todo, exatamente tudo que ele está fazendo. Olha só. Certo? Aqui, até tu consegue ver o JavaScript, claro, tu sempre vai conseguir enxergar. CSS, tu sempre vai conseguir enxergar. Se tiver alguma regra de negócio, alguma coisa que você tenha implementado com banco de dados, aí já não vai estar aparecendo aqui. Tá certo? Então, realmente, é muito interessante, pessoal, essa implementação. Tá certo? Um abraço, até mais. Tchau.